Música Havia um pedaço no mapa que era preenchido de mato. O Brasil fazia peso do lado direito do continente sul-americano. São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro. Era o eixo principal do desenvolvimento econômico. E da prosperidade do país. No entanto, vislumbrando o futuro e observando esse deserto imenso que era o centro-oeste, o oeste do país, começou a brilhar no horizonte da história dentro da cabeça de um homem, Juscelino Kubitschek. A luz da ideia que iria deslocar o eixo do desenvolvimento, das ações, das novidades para o coração do país. E, com isso, foi erguido um dos maiores patrimônios históricos e arquitetônicos que existem atualmente na humanidade, sob o comando desse Juscelino. que rasgou o peito da velha história para entrar glorioso para o coração da pátria e para sempre aí na eternidade do Brasil. Mas, essa ideia estava dentro apenas de uma cabeça. Como ele pôde fazer essa mudança? Como ele convenceu outras pessoas para tornarem-se os braços que iriam empurrar o eixo do desenvolvimento do país para o centro-oeste. Como ele convenceu, ele precisou formar a opinião pública, ele precisou dizer que ele estava certo e ia fazer as pessoas acreditarem nele. oxigenar a cabeça das lideranças da época para que todos vissem o que ele já tinha visto no seu pensamento. Ele precisou convencer as pessoas da ideia dele, como muitos palestrantes já disseram aqui. Um filósofo já disse uma vez que o mundo é feito de homens e de livros. Por que livros? Porque livros transmitem ideias. Livros oxigenam as pessoas. E o homem, ele é um instrumento dos fatos. Sem ele, não tem como consumar os fatos. As ideias, elas formam a opinião de uma sociedade e mudam a forma de agir e de pensar de um povo. As mulheres não votavam. Hoje elas votam. Os relacionamentos homoafetivos eram condenados de forma veemente no Brasil. Agora já existe a união homoafetiva. Se vocês olharem o processo de como essas mudanças aconteceram, irão encontrar lá o jornalismo. Ele participou de todas essas mudanças, falando sobre elas, explicando suas razões e se posicionando, às vezes contra e muitas outras vezes a favor. Para quebrar paradigmas, é preciso falar sobre eles. Então, o jornalismo teve um papel fundamental na formação de opinião, na mudança de postura e na transformação do nosso povo. Mas a verdade é que os jornais nunca foram dos cidadãos. Foram, em primeiro momento da história, dos jornalistas. E agora são de grandes empresários. Quando eles eram dos jornalistas, serviam de instrumento das ideologias. Agora que são dos empresários, servem de instrumento do poder econômico. Reparem essa verdade. Quantos de vocês já participou da construção de uma pauta de um jornal? Participou de escrever um texto para um jornal? Acredito que muito poucos. Mesmo vivendo numa democracia, quantos são as pessoas simples que possuem voz ativa na sociedade? A dona Maria está lá no hospital, público, com seu filho quase morrendo por falta de atendimento. Mas o poder público irá ouvi-la? Dificilmente. Mas se ela tiver um jornal, se ela tiver um meio de comunicação, não apenas um jornal impresso, no qual ela pode mandar uma carta ou sugerir uma matéria e ser atendida, ser ouvida, a situação muda. Acreditem. Vivemos, eu e o Arta, essa experiência na prática. A gente viu isso acontecer. Então, a inovação da ideia é justamente essa. O cidadão participando diretamente da produção do jornal. E foi a partir dessa ideia que nasceu o caderno Opinião Pública e o Força Livre. Antigo na ideia do jornalismo. Inovador na sua prática. O poder público tem apenas uma coisa, que é a opinião pública. E os cidadãos têm acesso aos jornais e os cidadãos têm acesso aos jornais para poderem também formar a opinião dos públicos. Os governantes, assim, os governantes são obrigados a mudarem a sua postura. Isso é contribuir para a consideração da democracia, um governo do povo e para o povo. E pelas mãos do povo. Porque a internet revolucionou a comunicação global. Hoje, uma notícia que sai em determinada hora, no minuto seguinte, ela perdeu valor noticioso, ela já envelheceu. E, diante de tanta velocidade, de tanta informação disponível gratuitamente, 24 horas, no conforto do seu monitor, do seu tablet ou do seu smartphone, como o jornal impresso, que só aparece no dia seguinte, pode vencer essa guerra contra o imediato, que acontece o tempo inteiro na internet? Mas, é uma perspectiva, porque a questão não é vencer, mesmo porque não existe guerra, mas sim aliar-se. E, desta nova terra de perspectivas, brotou a rosa de um novo jornalismo. Imagine, o cidadão observa um problema, ele saca o seu smartphone, bate uma foto, envia para o Twitter, ou para o Facebook, ou qualquer rede social, ou até mesmo direto para uma redação, que já esteja recebendo, que tem uma forma de recepção. E, o editor recebe aquilo, já tem mecanismos de rastreamento, de parasitismo de notícias na online, ferramentas que ficam esperando aparecer. E, aí, ele desigui um repórter, faça isso, procure, apure os fatos, verifique. Pega as respostas com o poder público, movimenta ele, e, aí, no outro dia, sai no jornal. E, naturalmente, a gente está vivendo, na prática, essa ideia que ela funciona. Muitas vezes, antes mesmo de ser publicada, a solução do problema já foi tomada pelo órgão responsável. Ah, o problema falta sinalização. E, aí, a empresa que regula isso, vai lá, na mesma hora, já fala, para poder sair a notícia, que eles tomaram, já resolvemos o problema. O fato é, a notícia já não foi velha mais. Ela valeu, porque ela mudou. O factual, agora, ele se perdeu no jornal impresso, porque ele está na internet. Agora, qual que vai ser a função do jornal impresso? Estou abusado, né? E, qual vai ser a função do jornal impresso diante dessa nova realidade? É tentar nivelar, não tentar, com essa ideia, nivelar o povo ao poder público. É a democracia pura acontecendo através de um veículo, ou de vários veículos, que, como a gente disse, a notícia já envelhece muito rápido. Então, é preciso, agora, os jornais se veem obrigados a universalizar o pensamento e as necessidades que a humanidade solicita diante desse quadro de transformações que todos estamos atravessando. É o jornalismo acontecendo como verdadeira luz das transformações, pairando aí nesse horizonte do progresso, como um crepúsculo na tela da democracia. O que nós queremos para o futuro, o que todos queremos para o futuro, é poder andar para a par povo, sociedade, humanidade e poder de mãos dadas com o progresso, com a certeza de que não há diferenças na humanidade quando se trata de potencialidade voltada ao bem. Porque o coletivo é a única coisa que vale e marca os livros da história que todo mundo começa desde criança a estudar. E quando estamos diante de um novo panorama de tantas transformações e quedas e quedas de bolsas e ditaduras caindo pelo mundo afora, até o Sudão, ali pelo Twitter, mesmo o ditador foi podado para fora ali daquela realidade, a gente percebe que a gente tem voz ativa com essa democratização da informação que muitos falaram, o poder está na mão de cada um de nós e as ideias elas são como sementes que só precisa de terra fértil para surgir e emergir. Então, que cada um possa semear a sua ideia, essa ideia para fazer brotar rosas aí no solo de toda a imprensa do mundo inteiro, do país inteiro. Muito obrigado. Aplausos